Sabe aquele desejo que você tem por Deus Quando está tudo dando errado? Sabe quando você está endividado Que aí você Dobra o joelho todo dia Jejua, corre pra igreja Canta os louvores de todo o coração Porque você está mal, está precisando Então, Deus quer que Esse anseio, esse desejo esteja no teu coração Todo dia Independente das circunstâncias Amém? Assim é o coração convertido Amém, queridos Obrigado. 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 Me oferece perdão. É através do teu perdão Que eu posso te amar E de todo o coração Te pertenecer E eu espero pra te amar Da princípio Todas as promessas Que quisestes a mim Eu anseio por ti Eu anseio por ti Com a noite pelo amanhecer Eu te quero todo dia, Senhor Minha esperança Está em ti Pois Deus abençoe De amor Fiel A salvação Que teme 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 Eu anseio por ti Eu anseio por ti Eu anseio por ti Será que você pode Eu anseio por ti Eu anseio por ti Eu anseio por ti Eu anseio por ti Diz Eu anseio por ti É muito Cuidado Qualquer Eu toque Olhe Eu o coração, aqueles sentimentos do primeiro amor, aquela paixão dos primeiros dias, aquele desejo de te encontrar, de estar contigo, em nome de Jesus. Eu anseio por ti, 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 eu anseio por ti. Eu anseio por ti, eu anseio por ti.